Existe uma história no Antigo Testamento que eu particularmente a considero a mais perturbadora descrita nas Sagradas Escrituras. Esta é a história da concubina do Levita, descrita nos capítulos 19 a 21 do Livro de Juízes. Antes de iniciarmos o vídeo, deixo bem claro que esta história pode, em determinadas circunstâncias, ser um tanto inadequada para menores de idade, mas que nos traz profundas reflexões e ensinamentos, bem como valorosas lições sobre a alma humana e a natureza divina, diante o comportamento da humanidade. Quer saber o que existe de tanto aterrador nesta história bíblica que irei te contar? Fique conosco e assista este vídeo até o final. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer, até porque nela é contida a palavra de Deus. Neste livro, existem inúmeras histórias sobre o amor de Deus, sobre a redenção da humanidade, bem como o caminho que liberta o homem da escravidão. Uma escravidão espiritual que muitos estão inseridos, mas não se dão conta, pois acreditam em estar vivendo a liberdade, a falsa liberdade que o mundo oferece. Na Bíblia é citado uma triste e aterrorizante história, contida nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Muitas pessoas conhecem o capítulo 19, mas não leem o resto da história. Acredito que existem lições importantes que eu e você precisamos aprender com uma história tão perturbadora. E assim compreendemos, se uma história tão perturbadora como esta é mencionada na Bíblia, é porque existe uma grande lição a ser ensinada e um grande saber a ser adquirido. Junte-se a mim em Juízes no capítulo 19. No capítulo 19 diz Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. É interessante compreender que este é um homem levita morando na parte norte de Israel, e ele adquire esta mulher para ser sua concubina ou esposa, como você quiser chamar, e ela está morando no sul em Belém de Judá. É citado na história que a concubina foi infiel a ele e o deixou, e foi para a casa de seu pai em Belém de Judá, estando ali quatro meses. No entanto, o homem levita quer recuperar sua esposa, e assim ele viaja no norte da região montanhosa de Efraim, e até ao sul em Belém, para buscar esta mulher e ficar com ela novamente. O homem então chega na casa do pai da mulher, e seu pai é muito hospitaleiro. Várias vezes o homem levita diz, Eu tenho que ir embora, me dê minha esposa para eu voltar para casa. E o pai diz, Não, não, fique mais uma noite. E ele diz, ok, fico mais uma noite, e isso se repete por vários dias. A história conta, que ao chegar no quinto dia, o homem, querendo ir embora pela manhã, foi impelido pelo pai da moça a ficar um pouco mais, e quando no declinar do dia, o homem resolve ir embora. Seu sogro, da mesma forma, pediu que ficasse e não viajasse à noite, mas que passasse a noite com eles e viajasse pela manhã. Porém, o homem não ouviu os conselhos de seu sogro, e não quis passar a noite em sua casa e partiu. Conta a história, que eles partiram em viagem. O homem levita, seu servo e sua concumbina. Pois bem, o homem estava no sul de Belém, viajando para o norte de Israel, e chegando perto da cidade de Jebus, seu servo diz, Vamos para a cidade dos jebuseus, e passemos a noite ali. O homem então respondeu, Não vamos para uma cidade jebusita, onde não há israelitas. Vamos continuar até Jibiá. Passemos a noite em Jibiá ou Ramá. Então, eles continuaram a sua jornada, e o sol se pôs, enquanto se aproximavam da cidade de Jebiá, da tribo de Benjamim. Ao chegar na cidade, ninguém está disposto a recebê-los em suas casas. A hospitalidade é uma coisa de grande importância na cultura israelita. No final da noite, um homem idoso aparece na praça e diz, Por que você ainda está aqui? Alguém já lhes acolheu em sua casa? E eles respondem, Não, ninguém nos acolheu. O homem idoso então diz, Sabe de uma coisa? Você pode ficar conosco esta noite? O homem levita então responde, Só quero te avisar que não quero nada de você. Temos comida suficiente para nossos jumentos, para mim e para minha concubina. Só precisamos de um lugar para descansar a cabeça. Se você me arrumar um travesseiro, é tudo o que eu preciso. E o homem idoso diz, Sem problemas, você pode ficar comigo. Estamos bem? Então o homem levita, seu servo e sua concubina, passam a noite na casa deste homem em Jibeá. Então o pior acontece. Enquanto eles estavam se divertindo, os homens malignos da cidade de Jibeá, citados na Bíblia como filhos de Belial, o diabo, cercaram na casa e bateram na porta. Eles disseram ao dono da casa, ao homem idoso, Traga o homem que veio a sua casa, para que possamos ter relações sexuais com ele. Então, é aqui que a história toma um rumo grotesco. Há homens pervertidos vivendo em Jibeá, homens benjamitas. Eles dizem, Sabemos que tens um homem hospedado em sua casa, traga-o para fora, para que todos nós possamos ter relações sexuais com ele. Agora, observe o que acontece a seguir. O dono da casa saiu e disse, Por favor, meus irmãos, Não façam esta maldade. Afinal, este homem veio a minha casa. Não cometam esta horrível atrocidade aqui. Deixem-me trazer minha filha virgem e a concumbina do homem. Abusem delas e façam o que quiserem com elas. Não cometam esta coisa ultrajante com este homem. Pois é, esta história é realmente perturbadora. Mas, deve existir uma razão para ser citada nas escrituras. Até porque, a Bíblia não é um conto de fadas, mas a palavra de Deus. A história conta que os homens não quiseram ouvir, e pegando a concumbina do levita, levaram-na para fora até eles. E assim, os filhos de Belial a estupraram e abusaram dela a noite toda até o amanhecer. Ao amanhecer, a deixaram ir. É por isso que este vídeo é impróprio para menores, e pode desencadear algumas coisas do seu passado. Temos um grupo de homens pervertidos, e estão se revezando para ter relações sexuais com esta mulher. Eles estão a estuprando durante toda a noite, até que pela manhã, eles deixam finalmente ela ir. E é isso que acontece com esta triste mulher. No início da manhã, a mulher volta, e enquanto clareava o dia, esta veio a cair na porta da casa do homem, onde seu marido estava. E quando seu senhor, abrindo as portas da casa pela manhã, a sair para seguir seu destino, eis que sua mulher, sua concubina, jazia a porta da casa com as mãos sobre o alpendre. Esta, por causa dos malvados homens, estava esgotada, espancada, e mal tinha forças para se manter em pé. Foi quando o seu marido a tocou e disse, levante-se, levante-se, vamos embora para casa. Porém, não houve resposta. A mulher estava quieta. Esta havia sido tão abusada que havia morrido. A história conta que o homem a colocou em seu jumento e a levou para casa. O que vai acontecer a seguir é algo terrível. Conta a história que o homem pegou um cutelo, e tomando sua concubina, a cortou em doze pedaços. Membro por membro, e depois a enviou por todo o território de Israel. Especificamente, para as doze tribos de Israel. Juntamente com uma carta contando em detalhes tudo o que os filhos de Belial fizeram. E assim, todos da terra de Israel souberam das atrocidades que os gibionitas fizeram. E assim, todos diziam. Nada como isto já aconteceu. Ou foi visto desde o dia em que os israelitas saíram da terra do Egito até agora. Agora eu te pergunto, por que uma história tão horrível desta é citada nas escrituras? Eu respondo. A Bíblia não é um conto de fadas como muitos podem alegar. Mas é um livro repleto de acontecimentos reais, onde mostra de forma explícita o que existe no coração do homem. Desde o amor, a sua reverência ao Criador, até as suas bestialidades, suas maldades. Não diferente dos demônios, muitos homens podem ser iguais, ou até mesmo tão cruéis e piores quanto os seres das trevas. A história conta que todos os filhos de Israel se reuniram, juntamente com os principais de cada tribo. Estes se apresentaram na congregação do povo de Deus, e como é citado nas escrituras. Quatrocentos mil homens ficaram em pé e retiraram suas espadas contra a tribo de Benjamim. Estes foram até o homem levita, o qual lhes contou em detalhes toda a história. O resultado de tudo isto foi que a cidade de Jibiá foi destruída, seus homens aniquilados, e quase foram extintos os homens da tribo de Benjamim. Esta história nos mostra que Deus irou-se grandemente contra os habitantes de Jibiá, tal qual aconteceu no tempo de Sodoma e Gomorra. O fato de a nação de Israel não possuir rei nesta época foi um determinante para que pessoas de Maíndole fizessem o que bem entendesse. E assim, podemos levar esta lição para nós mesmos. Quando estamos seguindo na vida uma falsa liberdade, a tal liberdade que o mundo oferece, acabamos fazendo coisas que acarretará graves consequências. Então, o conselho é não se deixe se levar por tanta liberdade. Às vezes, o que precisamos para ser feliz é o que o apóstolo Paulo sempre dizia, que sejamos escravos de Cristo. E como dizia o próprio Mestre Jesus Cristo, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Hoje, observamos muitas pessoas dizerem que estão livres, mas será que realmente estão livres mesmos? Fazendo tudo o que a carne manda, quebrando as regras sagradas e prejudicando o seu próximo. Eu digo que a liberdade do mundo é a escravidão de Satanás. Não sejas um filho de Belial, mas seja um servo de Cristo. Gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre este assunto. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.